Oi galera, eu tô com a parte doce Maria 4, tô boda lá, joga. Acho que é córgida. Não sei o que é isso, que nada. Não sei o que é isso. 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 Poxa, vamos lá. Por favor, por favor. Um buracão Sua bomba é miserável Galera, porque você sabe Eu acho que eu já estava muito Basta passar Essas estrelas Eu estava relacionado Dá muito trabalho E eu já disse que eu ia Eu acho que eu subi a festiva Chego na morna Além de não Só que mais Só que mais Só um buracão Só um buracão Ela está acabada no colégio Esse era o buracão Isso é um buracão A melhor Isso é um buracão A melhor Você está passando Sexta! Ai! Ai! É a nossa capalagem? Eu vou colocar o outro, então. Tá, o outro lado. Eu ainda não tomei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Próxima! Eu sei que ela já conseguiu. Vai! Eu não sei o que eu vou dar nesse dia. Eu achei gente. O que é isso? Eu não sei o que eu vou dar aqui. Eu não sei o que eu vou dar aqui. Eu vou dar aqui a sua boca. Oi, Glade einige. E agora não vai acontecer. Eu só vale. Nem arro-reço. first de Dow Então! menos deas de vem! O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.